Esse é um jeito mais filosófico e por metáforas de entender o Bitcoin e o impacto que o Bitcoin tem nas pessoas. É um texto que eu gosto muito porque eu também gosto muito do Taoísmo. É uma filosofia, uma religião, não sei qual seria a melhor palavra para definir, mas é uma linha de pensamento ocidental chinesa que busca o equilíbrio com o Tao. Acho que vocês conhecem aquele símbolo do yin e yang. É justamente esse pensamento do equilíbrio que é o Tao que a gente tenta, deve querer se alinhar e estar em equilíbrio com ele. Enfim, texto bem interessante, muito bom. Então, com vocês, Bitcoin segue o Tao. Bitcoin segue o Tao. Texto escrito por um plebe brasileiro que prefere permanecer anônimo. Neste artigo, discutiremos como Bitcoin segue o Tao. Não discutiremos o Tao em si, mas focaremos nas formas pelas quais Bitcoin se adere ao Tao. É complicado explicar o Tao para aqueles que não estão familiarizados com ele. De fato, um dos pontos principais para entender o Taoísmo, a filosofia daqueles que buscam viver de acordo com o Tao, é que não é possível definir claramente o Tao, explicá-lo, nomeá-lo, entendê-lo completamente. Isto é explicitamente dito no capítulo 32 do Tao Te Ching. Maior que o eterno Tao não tem nome. Maior que apesar de simples e sutil. Maior que ninguém no mundo pode dominá-lo. Tao Te Ching é o livro mais conhecido da filosofia taoísta, e provavelmente o mais antigo que se tem conhecimento, escrito cerca de 2.500 anos atrás por Lao Tzu. Usaremos trechos deste livro para ilustrar como o Bitcoin está em harmonia com o Tao. Então, se você gosta do Bitcoin mas não sabe o que é o Tao, irá aprender um pouco sobre o que é o Tao e sua filosofia. Se você é um Taoísta mas não sabe o que é Bitcoin, esta é uma ótima oportunidade para começar a entender Bitcoin e como ele está alinhado com a filosofia Taoísta. Não procurar crédito, fama, ou recompensa. De acordo com a filosofia Taoísta, para viver em harmonia com o Tao, não devemos buscar crédito, fama ou recompensas. Para realizar qualquer coisa, para realmente realizar a obra, devemos fazê-lo sinceramente, genuinamente. Podemos ver isso em várias passagens do Tao Te Ching, tal como no capítulo 2. Maior que o sábio pode agir sem esforço. Maior que ir ensinar sem palavras. Maior que cuidando das coisas sem possuí-las. Maior que ele trabalha, mas não por recompensas. Maior que ele compete, mas não por resultados. Maior que quando o trabalho é feito, ele é esquecido. Maior que por isso dura para sempre. No capítulo 17. Maior que o grande líder fala pouco. Maior que ele nunca fala descuidadamente. Maior que ele trabalha sem interesse próprio. Maior que e não deixa vestígios. Maior que quando tudo estiver terminado, as pessoas dizem. Maior que, nós mesmos fizemos isso. E no capítulo 34. Maior que o Tao cumpre seu propósito. Maior que mas não faz nenhuma reivindicação para si mesmo. Maior que abrange todas as criaturas como o céu. Maior que mas não as domina. Maior que todas as coisas retornam a ele como a sua casa. Maior que mas ele não domina sobre elas. Maior que assim, pode ser chamado de, grande. Maior que o sábio imita esta conduta. Maior que por não reivindicar grandeza. Maior que o sábio alcança a grandeza. Bitcoin segue esta conduta desde o seu início. O criador do Bitcoin é desconhecido até os dias de hoje, e provavelmente continuará desconhecido. Ele ou ela criou o Bitcoin de forma anônima usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe seu nome verdadeiro, idade, aparência, ou natalidade. Não sabemos nem mesmo se Satoshi era uma única pessoa ou grupo de pessoas. Para propósitos de brevidade, vamos apenas considerar que Satoshi foi de fato um homem. Satoshi desapareceu em dezembro de 2010, cerca de dois anos depois de criar Bitcoin, deixando nenhum rastro de sua identidade graças às medidas cautelosas que ele tomou para ficar anônimo. Ele deixou o projeto nas mãos de outros desenvolvedores no qual confiava. Ele entregou para o mundo sua grande criação, o revolucionário software Bitcoin. Ele deixou este enorme legado ao não reivindicar posse do projeto, ao não tentar possuí-lo, ao não tentar controlá-lo. De fato, Satoshi liberou o software sobre a licença do MIT, o que significa que o código-fonte é público, aberto, qualquer um pode copiá-lo, distribuí-lo, modificá-lo, vendê-lo, fazer qualquer coisa. É uma licença permissiva, ao contrário de direitos autorais e materiais com propriedade intelectual. Já que Satoshi foi o criador do Bitcoin, não é surpresa que ele foi seu primeiro usuário, trazendo vida à rede e testando-a para ver se realmente funcionava. Isto foi em 2009, quando o Bitcoin tinha poucos usuários. Consequentemente, uma porção notória de Bitcoin foi minerada por Satoshi, a qual não valia nem mesmo alguns centavos naquela época. É estimado que Satoshi possui ou possuía cerca de um milhão de bitcoins, o que faria dele um bilionário se ele os vendesse hoje. Entretanto, Satoshi nunca vendeu um centavo de Bitcoin até hoje. Pelo fato da blockchain do Bitcoin ser pública e transparente, podemos verificar que nenhum Bitcoin que Satoshi supostamente minerou foi gasto. Isto significa que Satoshi nunca tentou vender seus bitcoins, nunca tentou fazer lucro do projeto. Esta conduta foi essencial para o sucesso do Bitcoin. Ao seguir o tal, Satoshi permitiu o sucesso inicial do Bitcoin após desaparecer e também serviu como um exemplo, um modelo de inspiração, para futuros bitcoinheiros que têm trabalhado genuinamente para melhorar Bitcoin. Não tentar controlar, centralizar poder. Outro aspecto da filosofia do tal é não tentar controlar os outros, não tentar ditar suas vidas. Do capítulo 10. Maior que você pode amar seu povo. Maior que e governar seu domínio. Maior que sem auto-importância. Maior que dar à luz e nutrir. Maior que tendo, mas não possuindo. Maior que trabalhando, mas sem receber crédito. Maior que liderar sem controlar ou dominar. Maior que aquele que atende a esse poder. Maior que traz o tal a esta mesma terra. Maior que esta é a virtude primordial. Do capítulo 29. Maior que você acha que pode dominar o universo e melhorá-lo. Maior que não creio que isso possa ser feito. Maior que tudo debaixo do céu é um vaso sagrado. Maior que e não pode ser controlado. Maior que tentar controlá-lo leva à ruína. Maior que tentando segurá-lo, o perdemos. Maior que tentando entendê-lo, o dissipamos. Maior que permita que sua vida se desenvolva naturalmente. Maior que saiba que ela também é um vaso de perfeição. Do capítulo 57. Maior que se você quer ser um grande líder. Maior que você deve aprender a seguir o tal. Maior que pare de tentar controlar. Maior que deixe de lado os planos e conceitos fixos. Maior que e o mundo governará a si mesmo. Maior que como eu sei que é assim. Maior que porque neste mundo. Maior que quanto maiores as restrições e proibições. Maior que mais as pessoas empobrecem. Maior que quanto mais avançadas forem as armas do Estado. Maior que mais sombria a nação. Maior que quanto mais astuto e complexo for o plano. Maior que mais extraem o resultado. Maior que quanto mais leis forem publicadas. Maior que mais ladrões aparecem. Maior que por isso o sábio diz. Maior que eu não tomo nenhuma ação e as pessoas são reformadas. Maior que gozo a paz e as pessoas se tornam honestas. Maior que eu não faço nada e as pessoas ficam ricas. Maior que se eu não me impor as pessoas. Maior que elas se tornam elas mesmas. Do capítulo 58. Maior que o mestre se contenta em servir de exemplo. Maior que e não para impor sua vontade. Maior que ele é pontudo, mas não perfura. Maior que ele endireita, mas não atrapalha. Maior que ele ilumina, mas não deslumbra. O Bitcoin segue este princípio porque ninguém controla o Bitcoin devido a sua descentralização. Bitcoin foi projetado para ser descentralizado por natureza. Conforme o Bitcoin foi se tornando mais conhecido entre os cifre punks, nerds de computação, geeks, libertários, etc. Mais usuários começaram a participar da rede do Bitcoin. Mais e mais pessoas começaram a rodar o software, minerar Bitcoin e validar os blocos. Depois de algum tempo, Bitcoin se tornou grande o suficiente tal que nenhuma pessoa sozinha ou grupo de poucas pessoas consegue controlá-lo, não importa quão rico ou influente elas possam ser. Uma pessoa ou grupo rico e influente pode ser capaz de convencer algumas centenas de pessoas para mudar o código do software que eles estão rodando com o propósito de beneficiar eles mesmo ou aplicar alguma agenda política. Porém, é muito difícil fazer com que todos os participantes da rede concordem com uma mudança que seja controvérsia e que benefice poucos. Algumas participantes não têm motivação para adotar a mudança. Alguns deles não vão se beneficiar. Os participantes da rede do Bitcoin estão espalhados nos vários continentes do mundo. Eles têm culturas e idiomas diferentes. Tentar se comunicar com todos eles é difícil. Alcançar alguma forma de coordenação e consenso sobre a mudança do software é mais difícil ainda e só funcionaria em mudanças não controvérsias e que fossem positivas. Por exemplo, corrigir um erro no código, para todos os participantes envolvidos. Usuários finais, operadores de nodos, mineradores, desenvolvedores, empresas, comerciantes e mercadores, etc. Aqueles que querem fazer mudanças no software do Bitcoin são completamente livres para fazê-las. Porém, eles são incapazes de forçar os outros a se aderir às mudanças que eles querem impor. Isto não é apenas especulação, mas de fato aconteceu isso em 2017, quando grandes corporações e empresas tentaram usar seu poder e riqueza para promover uma agenda para mudar o código do Bitcoin, uma abordagem de cima para baixo. Isto teria rompido com as regras da rede original do Bitcoin e destruído o Bitcoin no longo prazo. Felizmente, eles não tiveram sucesso e não conseguiram que pessoas suficientes utilizassem seu novo código do Bitcoin. Eles e suas cópias do Bitcoin falharam miseravelmente. Imparcialidade Devido a sua natureza descentralizada, Bitcoin segue o tal em outro aspecto. Também, do capítulo 5, maior que o céu e a terra são imparciais. Maior que eles veem os 10 mil seres como cães de palha. Maior que o sábio não é sentimental. Maior que ele trata todo o seu povo como cães de palha. Maior que o sábio é como o céu e a terra. Maior que para ele, nenhum é especialmente querido. Maior que nem há ninguém que ele desagrade. Maior que ele dá e dá, sem condição. Maior que oferecendo seus tesouros a todos. Do capítulo 16. Maior que a imparcialidade é a mais alta nobreza. Maior que a mais alta nobreza é divina. Maior que sendo divino, você estará em harmonia com o tal. Maior que estar em harmonia com o tal é eterno. Maior que este caminho dura para sempre. Maior que não ameaçado pela morte física. Já que ninguém pode controlar o Bitcoin, ninguém pode decidir quais pessoas podem utilizá-lo e para quais propósitos. Qualquer pessoa pode utilizar Bitcoin para transferir valor por qualquer motivo. Não há restrições. Não há ninguém para quem se deva pedir permissão para usar Bitcoin. Não existe processo de identificação ou registro que poderia prevenir alguém de usar o sistema. Pessoas que você gosta podem usar Bitcoin. Pessoas que você não gosta também podem usar Bitcoin. Até mesmo pessoas que você odeia podem usar Bitcoin. O Bitcoin foi projetado para não se impor sob seus usuários. Os usuários de Bitcoin são livres para usar seus Bitcoins da forma como quiserem. O sistema de scripting do Bitcoin dá a flexibilidade para que seus usuários possam especificar as regras e condições que devem ser satisfeitas para que os Bitcoins possam ser gastos, dando completo controle aos usuários sob seu próprio dinheiro. Bitcoin trata todos de forma igual, sendo perfeitamente imparcial, servir os outros, viver além de si mesmo. A filosofia taoísta enfatiza que devemos viver além de nós mesmos e por meio do serviço ao próximo podemos alcançar nosso verdadeiro potencial, completando nossa missão. Isto não é um apelo para o coletivismo, nem a submissão do indivíduo ao grupo. Pelo contrário, isto é uma constatação do fato que nós prosperamos e florescemos mais se colaborarmos uns com os outros e buscarmos algo maior e mais importante do que nós mesmos. Do capítulo 7. Maior que o céu é eterno. Maior que a terra perdura. Maior que porque o céu e a terra duram para sempre. Maior que eles não vivem apenas para si mesmos. Maior que este é o segredo de sua durabilidade. Maior que por isso o sábio se coloca por último. Maior que e assim acaba na frente. Maior que ele permanece uma testemunha da vida. Maior que assim ele aguenta. Maior que sirva as necessidades dos outros. Maior que e todas as suas próprias necessidades serão satisfeitas. Maior que através da ação altruísta. Maior que realização é alcançada. Do capítulo 49. Maior que o sábio não tem mente fixa. Maior que ele está ciente das necessidades dos outros. Maior que aqueles que são bons ele trata com bondade. Maior que aqueles que não são bons ele também trata com bondade. Maior que porque a natureza de seu ser é bom. Maior que ele é gentil com os gentis. Maior que ele também é gentil com os não gentis. Maior que porque a natureza do seu ser é gentil. Maior que ele é fiel aos fiéis. Maior que ele também é fiel aos infiéis. Maior que porque a natureza do seu ser é fiel. O maior feito de Satoshi foi ter criado Bitcoin. O segundo maior feito foi ter deixado de lado Bitcoin, entregando-o para os outros. O objetivo final do Bitcoin é ser um sistema financeiro descentralizado capaz de servir à humanidade, permitindo às pessoas transacionar e preservar valor através do tempo e do espaço. O objetivo do Bitcoin não é enriquecer seus criadores, desenvolvedores, ou insiders, este é o caso de praticamente todas as outras criptomoedas, bem como da moeda estatal. Bitcoin irá triunfar porque ele não vive para si mesmo. Ele veio até aqui e está aqui para servir os outros, para servir qualquer um que o queira usar. Bitcoin é um sistema não permissivo. Qualquer um pode usá-lo sem pedir permissão de ninguém. Por esta razão, Bitcoin trata todos iguais, com a mesma bondade, com a mesma gentileza, sendo fiel no seu propósito e seguindo o tal. Simplicidade. Para seguir o tal, devemos apreciar a simplicidade, evitar excessos e extravagâncias. Vivendo deste modo, podemos nos aproximar do tal. Tentar fazer as coisas muito complicadas é um sinal de querer demais, de se apegar aos excessos, de desviar do grande caminho. Do capítulo 65. Maior que o padrão mais simples é o mais claro. Maior que contentando-se com uma vida comum. Maior que você pode mostrar a todas as pessoas o caminho. Maior que de volta à sua verdadeira natureza. Do capítulo 37. Maior que se homens poderosos centrassem-se no tal. Maior que o mundo inteiro seria transformado por si só. Maior que em seus ritmos naturais. Maior que quando a vida é simples, as pretensões caem. Maior que nossas naturezas essenciais brilham. Do capítulo 29. Maior que para o sábio. Maior que toda a vida é um movimento em direção à perfeição. Maior que então que necessidade ele tem. Maior que para o excessivo, o extravagante ou o extremo. Bitcoin mantém a simplicidade ao não tentar possuir funcionalidades extravagantes tais como contratos inteligentes, esquemas complexos de privacidade, protocolos sofisticados, e inseguros, para transações rápidas. Isto não quer dizer que essas funcionalidades não sejam desejáveis. Elas são sim desejáveis em várias circunstâncias. Porém, o foco do Bitcoin é na descentralização, segurança, e imutabilidade do seu protocolo. Devido a sua própria natureza, Bitcoin é e precisa ser simples para poder alcançar seu propósito. Tentar super complicar a camada base, isto é, a rede Bitcoin, com vários recursos e técnicas de engenharia e computação iria colocar em risco a segurança e imutabilidade da rede, sobrecarregando ela com funcionalidades em excesso. Ademais, o objetivo do Bitcoin é ser um sistema de pagamentos digital, então, algumas funcionalidades extra, tais como contratos inteligentes, apenas desviam deste objetivo. Bitcoin pode parecer complicado, mas é muito mais simples do que qualquer outra criptomoeda. É também mais simples de entender do que compreender como o sistema financeiro vigente e suas instituições operam, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista computacional da infraestrutura necessária para suas operações. De fato, um graduando de ciência da computação com um ou dois anos de estudos pode facilmente entender o whitepaper do Bitcoin, que é o artigo técnico publicado por Satoshi detalhando o funcionamento do Bitcoin. Por outro lado, as outras criptomoedas requerem muito mais conhecimento técnico para entender seus esquemas complicados, e muitas vezes completamente desnecessários, o mesmo pode ser dito do sistema de operações entre bancos e instituições financeiras. Em sua essência, Bitcoin é projetado para permitir a transferência de valor entre os participantes da rede Bitcoin, as quais eles podem fazer especificando as condições que devem ser satisfeitas para gastar seus Bitcoins. Em outras palavras, uma pessoa deve provar que possui autorização para gastar Bitcoins. É apenas isto. Não há mais nada além disso. Tudo o que você pode fazer com Bitcoin é isso. Especificar condições para o gasto dos Bitcoins que você possui, e gastá-los ao prover uma prova de posse dos mesmos. A essência do Bitcoin é algo que muitos questionam. Bitcoin foi criado para ser dinheiro, nada mais. Bitcoin não tem nenhum outro caso de uso além de ser dinheiro. Por outro lado, o ouro, o qual foi usado como dinheiro forte por séculos, tem vários outros casos de uso. Por isso algumas pessoas pensam que o Bitcoin é inútil. O que essas pessoas não entendem é que o dinheiro é um meio de troca, não um meio de consumo. O objetivo do dinheiro não é ser consumido, mas ser utilizado para facilitar trocas e transações através do tempo e do espaço. De outra forma, o dinheiro seria apenas mais uma mercadoria regular consumida no mercado. Ao focar em apenas ser dinheiro, Bitcoin pode se tornar o melhor dinheiro. Tentar ser algo além de dinheiro iria fazer com que Bitcoin fosse uma forma de dinheiro inferior. A utilidade do que é depende daquilo que não é, capítulo 11. Maior que 30 raios convergem em um único centro. Maior que é no vazio do centro que se encontra o uso da roda. Maior que molde a argila em um vaso. Maior que é o espaço interno que a torna útil. Maior que esculpir belas portas e janelas. Maior que mas o quarto é útil em seu vazio. Maior que a utilidade do que é depende do que não é. Se Bitcoin tivesse outras funções além do dinheiro, perderia as qualidades que o fazem um bom dinheiro. Por exemplo, se o ouro ainda fosse dinheiro, seu valor seria influenciado por vários fatores tais como demanda por microchips de computadores, joias, equipamento odontológico, etc. Isto iria causar distúrbios no cálculo econômico. A variação do preço do ouro iria perturbar e induzir a erros no processo de decidir se uma atividade econômica deveria ser iniciada, continuada, parada, ou abortada, pois os custos de produção e o preço final dos produtos em unidades monetárias, no caso, o ouro, não iriam refletir mais sua relação verdadeira. Poderia ser que um projeto viável e produtivo fosse cancelado porque existe uma indicação que este projeto está causando uma perda quando na verdade não está, por exemplo, se a receita de produção tem um valor monetário menor que os custos, mas ao mesmo tempo que a receita tem maior poder de compra. Um projeto que pode ser um desastre econômico pode ser continuado devido à indicação, por meio dos preços, que está causando lucro, quando na verdade está consumindo capital. Sem um sistema de preços forte, as pessoas não detêm as informações corretas para basear e planejar suas atividades econômicas, seus planos serão frustrados e irão causar mau alocamento dos recursos. Obter dinheiro não deve ser o objeto final do homem, em vez disso, é um instrumento que facilita as trocas entre as pessoas. O dinheiro nos ajuda a cooperar, prosperar e florescer juntos. Ele deveria ser visto como um meio, e não com um objetivo. Esta perspectiva sobre o dinheiro está moralmente alinhada com o tal. Devemos perceber que existem coisas na vida muito mais importantes que dinheiro, o qual é um facilitador. A simplicidade do Bitcoin ao ser somente dinheiro, e não ser nada mais que isso, pode alterar a perspectiva das pessoas no que realmente importa. Mantendo a essência apesar do desdenho, zombaria, e ódio. Para seguir o tal, devemos viver com virtude e em harmonia com a natureza. Poucos no mundo podem fazê-lo, poucos no mundo buscam fazê-lo. A maioria dos homens vai querer se sentir superior a ele, controlá-lo, não irão entendê-lo, irão desdenhá-lo, irão considerá-lo como uma piada. Não obstante, tal mantém sua natureza apesar de todo o desdenho, menosprezo, depreciação, ódio e zombaria. Do capítulo 41. Maior que um grande erudito ouve falar do tal. Maior que e começa a prática diligente. Maior que um erudito mediano ouve falar do tal. Maior que e retém alguns e perde alguns. Maior que um erudito inferior ouve falar do tal. Maior que e ruge com o ridículo. Maior que sem essa risada, não seria o tal. Do capítulo 50. Maior que entre o nascimento e a morte. Maior que 3 em 10 são seguidores da vida. Maior que 3 em cada 10 são seguidores da morte. Maior que e os homens apenas passando do nascimento para a morte. Maior que também o número 3 em 10. Maior que porque isto é assim. Maior que porque eles se agarram à vida. Maior que e agarrar-se a este mundo passageiro. Maior que e mas há um em cada 10, eles dizem, tão certo da vida. Maior que que tigres e touros selvagens mantenham-se afastados. Maior que as armas se afastam dele no campo de batalha. Maior que rinocerontes não têm lugar para corno. Maior que tigres não encontram lugar para garras. Maior que e os soldados não têm onde enfiar suas lâminas. Do mesmo modo que a maioria dos homens não entenderá o tal, a maioria deles não entenderá bitcoin. Da mesma forma que tal mantém sua essência, bitcoin irá manter sua essência. Bitcoin não se importa com os maus pensamentos e xingamentos que recebe dos outros. Bitcoin segue seu caminho, constante e inabalável. De fato, bitcoin é frequentemente atacado por políticos, jornalistas, bancos, instituições financeiras tradicionais, economistas, altcoiners, entre outros. Existe até mesmo um site, Bitcoin Obituários, que mantém uma lista de publicações declarando a morte do bitcoin postadas por organizações de mídias famosas, New York Times, Washington Post, CNN, etc., a qual já está perto de 500 obituários enquanto escrevo este artigo. Não há dúvida do porquê bitcoin está sendo atacado. Se tiver sucesso, bitcoin irá retirar o poder de criar dinheiro do nada, poder abusado por políticos, lobistas, banqueiros, e seus comparsas. Eles não vão ser capazes de cometer esta terrível fraude, a qual tem lhes permitido controlar o sistema financeiro completamente, consequentemente controlando o resto da sociedade. Sem o poder da impressora de dinheiro, eles não terão acesso a dinheiro fácil e barato. Eles vão ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Eles odeiam a ideia de ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Na verdade, odeiam a ideia de ter que trabalhar de verdade. É por isso que odeiam o algoritmo de prova de trabalho do bitcoin, que é a razão pela qual bitcoin teve sucesso e outras moedas digitais não tiveram. O clube da elite fiduciária, a qual é a união dos governos, corporações grandes, mídias de televisão e jornal, setor acadêmico, e companhias big tech, é responsável por todos os ataques ao bitcoin, precisamente porque bitcoin ameaça destruir seu poder de controlar os outros. Bitcoin é, por design, um sistema aberto, público, anticorrupção, antifraude que enfatiza e encoraja trabalho honesto e comportamento honesto. Seu algoritmo prova de trabalho, cronograma de mineração, histórico da Tim Shein, juntos criam um sistema com incentivo positivos para ações honestas, ganha-se benefícios ao agir honestamente. Ao tentar não agir honestamente, as chances de sucesso são praticamente zero, então não compensa agir assim. Bitcoin é atacado justamente porque ele segue o tal. Em um mundo desonesto, corrupto, fraudulento e fiduciário, agir honestamente é visto como um ato de rebelião. Armazenar valor, armazenar virtudes. Por último, mas não menos importante, é crucial cultivar, coletar, e possuir virtudes para viver em sintonia com o tal. Do capítulo 59. Maior que a restrição começa com a renúncia às próprias ideias. Maior que isso depende da virtude reunida no passado. Maior que se há uma boa reserva de virtude, então nada é impossível. Maior que se nada é impossível, então não há limites. Maior que se um homem não conhece limites, ele está apto para liderar. Maior que esta é a maneira de estar profundamente enraizado. Maior que e firmemente plantado no tal. Maior que o segredo da vida longa e da visão duradoura. Caminhar no caminho eterno da virtude, seguir o tal, não é algo que pode ser obtido fazendo uma coisa específica em um momento e pronto. É um processo que requer tempo, paciência, e cultivação das virtudes que fortalecem a alma do homem. Então, dependemos de virtude coletada no passado para continuar prosperando, se desenvolvendo, e se alinhando com o tal. Não devemos pensar que alguma virtude não é mais necessária após ter conquistado ela. Não é assim que funciona. Existe uma relação próxima entre deter virtudes e armazenar valor. Bitcoin permite que as pessoas armazenem valor. Basta manter em segredo a chave privada dos seus bitcoins. Bitcoin é uma boa forma de armazenar valor no longo termo porque seu estoque é limitado, então ele não terá seu valor diluído devido a aumentos tremendos na quantidade de dinheiro, em outras palavras, inflação, que é exatamente o que ocorre no sistema fiduciário. Como isto está alinhado com a virtude? Em vários modos, na verdade, quando a inflação é alta, dinheiro fraco, péssima reserva de valor, as pessoas tendem a gastar o dinheiro rapidamente e consumir o mais rápido possível antes que o dinheiro perca seu valor. Elas não querem ter trabalhado por horas apenas para depois se depararem com sua renda incapaz de comprar nada. Inflação resulta em mentalidade de curto prazo e decisões imprudentes, precipitadas. As pessoas irão consumir qualquer produto apenas para se livrar do seu dinheiro, mesmo que elas não desejem de fato o produto. Isto aumenta a mentalidade consumista e materialista na sociedade, em vez de pensamentos de longo prazo e propósitos mais nobres tais como construir virtudes, construir relações, construir uma família. Não ser capaz de manter uma reserva de valor significa não ser capaz de poupar para o futuro das crianças, para a aposentadoria, para férias em família, para futuras dificuldades que provavelmente teremos que encarar. Nesta situação, o homem deve estar constantemente trabalhando para sobreviver, sem tempo para gastar com sua esposa e filhos, para ler bons livros, para apreciar a natureza, para meditar e se conectar ao tal. Todas estas nobres atividades são deixadas de lado porque o homem é escravizado pelas políticas inflacionárias de políticos e economistas parasitários, políticas que depreciam o valor da moeda e forçam o trabalho exagerado. Sem uma boa reserva de valor, dinheiro fraco, inflação alta, as pessoas irão constantemente trabalhar mas somente para sobreviver em uma base diária. Não é possível poupar para o futuro, então verão pouco ou nenhum propósito em trabalhar mais do que o suficiente para sobreviver. Isto desmoraliza o trabalho, colocando-o como algo ruim, quando na verdade o trabalho genuíno é uma virtude que magnifica a honra, cura a alma, engrandece o homem. A consequência é pessoas querendo consumir sem produzir, querendo obter sem dar em troca. Bitcoin tem um enorme potencial para resolver este problema nos próximos anos. Conforme é mais adotado pelo mundo, o valor do Bitcoin não irá apenas estabilizar após certo tempo, mas irá gradualmente aumentar. Com um estoque fixo, a mesma quantidade de Bitcoin terá um poder de compra maior para refletir o fato de que, conforme o tempo passa, a sociedade como um todo agrega mais valor. Isto irá mudar a percepção e comportamento das pessoas para poupar mais, pensar no longo prazo, consumir menos, apreciar os grandes momentos da vida. Neste sentido, Bitcoin também força as pessoas a se tornarem mais responsáveis. Possuir Bitcoin é o mesmo que saber um segredo, a chave privada criptográfica, para realmente possuir Bitcoin é necessário fazer a autocustódia, o que significa saber e manter o segredo em segurança. Isto requer que a pessoa tenha responsabilidade sobre sua própria vida financeira em vez de terceirizar isto para os outros resolver. Esta mentalidade de não querer resolver seus próprios problemas, de querer deixar tudo para os outros resolverem, é a mentalidade de um covarde. Um homem ou mulher de verdade assume a responsabilidade sobre a própria vida, e não há virtude sem responsabilidade. Considerações finais. Bitcoin é provavelmente a inovação tecnológica mais honesta e pura que a humanidade já viu, e é bastante difícil entender as diversas implicações disso. Para qualquer um que seja novo ao Bitcoin, especialmente algum taoísta lendo isso, meu conselho é estudar Bitcoin cuidadosamente, pacientemente, ser mente aberta, e não pensar que Bitcoin irá torná-lo rico, pois este não é o propósito do Bitcoin. Hoje em dia as pessoas querem tudo de imediato, querem respostas prontas sem ter o trabalho de se esforçar para aprender. É por isso que tem tanta gente falando besteira sobre Bitcoin, pois acham que ler apenas um artigo ou ver um jornal irá dar conhecimento o suficiente para elas discorrerem sobre um assunto que é muito mais abrangente do que pensam. Para realmente entender Bitcoin, é necessário ter a humildade e disposição para buscar um conhecimento que não será adquirido de imediato, mas será construído aos poucos. Bitcoin envolve conceitos de criptografia, computação, economia, matemática, filosofia, teoria dos jogos, produção energética, e mais. Também recomendo que se mantenham distante de todas as outras criptomoedas porque elas não seguem o tal e vão na direção oposta, prometendo altos retornos em esquemas fraudulentos de fique rico rápido. Todo este movimento de criptomoedas é um movimento parasitário cujo hospedeiro é o Bitcoin. As criptomoedas são essencialmente parasitas se aproveitando do sucesso e honestidade do Bitcoin para promover esquemas vigaristas e enriquecer seus criadores. Fique com o pé atrás toda vez que você ouvir alguém falando de criptomoedas, criptoativos, e tecnologia blockchain, porque a verdadeira e única inovação honesta é o Bitcoin. Por fim, enquanto o Bitcoin é difícil de entender, o tal é ainda mais difícil de explicar. Entretanto, tal é a coisa mais simples desse mundo. Na minha opinião, bitcoineiros deveriam buscar seguir o tal, pois Bitcoin já o segue.